Nesse sábado, dia 14, vai acontecer a escolha da corte da Cocalfest 2022. Aqui no centro de eventos Cocal do Sul, bairro Jardim Itália, a gente vê que a estrutura já está quase montada, o pessoal está fazendo os últimos preparativos e nós aqui da RTV vamos acompanhar ao vivo por aqui a escolha da corte e eu vou conversar com o Júlio, que é o responsável pela cultura aqui em Cocal do Sul. Júlio, então vai ser um evento bem grande, aberto ao público, né? Que horas que vai começar e como é que vai ser amanhã? Olá, Manu, olá, pessoal. Exatamente, amanhã às 19 horas nós vamos começar um evento cultural que sempre aconteceu aqui em Cocal, que é a escolha da corte. Nós vamos escolher as meninas que vão representar o nosso município. Temos 17 candidatas, 17 lindas meninas que estão representando 17 bairros do município. Na nossa cultura aqui, a gente envolve muito as associações de moradores, então a expectativa está bem alta, está bem bacana, a cidade está tendo uma comoção legal. Vamos ter aqui muita atração musical, gastronomia, vai ter um ambiente família, um ambiente para todo mundo sentar e assistir um show, ter uma experiência muito bacana, que é isso, já é os preparativos para o Cocal Fest e a gente já quer começar a acolher a população para celebrar aí o Cocal do Sul. Legal, a Cocal Fest que vai acontecer no mês de setembro, ainda não tem uma data definida. No ano passado a gente transmitiu, Júlio, também a escolha da corte de 2021, foi muito legal. A gente acompanhou aqui pela RTV, ainda estava naquela questão de pandemia, mas nesse ano o diferencial é que o pessoal vai poder vir aqui para acompanhar de perto, né? Exatamente, aberto ao público, todos que chegarem aqui vão ser muito bem recebidos. O objetivo da festa é que toda a população, todos os visitantes sejam recebidos de forma aconchegante, né? E como eu já disse, aqui nós vamos ter a gastronomia, a música, o ambiente seguro, tudo sentadinho. Nós vamos estar transmitindo pelas redes sociais da Prefeitura, né? E quem tiver o acesso também, o Canal 19 vai estar transmitindo. E venham para poder participar aí da nossa festa querida. Legal, obrigada, Júlio, que é responsável pela cultura aqui de Cocal do Sul, fazendo esse convite, então, amanhã a partir das sete da noite, vai ser transmitido aqui pelo Canal 19, nas redes sociais, e também quem puder vir aqui acompanhar a escolha da corte da Cocal Fest 2022. E aí E aí E aí E aí